E aí piazada, tamo aqui com a BM do El Olha que nave, cadê o pipoco? Fala jovens, saindo agora do trampo aqui, vou encontrar piazada lá, meus sócios do canal, sócios né, parece que é uma empresa de multibilionária, tá aí o bichão, tá dormidão aí, tá sujo né rapaziada, tá sujo, mas trabalho pra caralho, né, trabalho em shopping, sou pobre, então não dá tempo nem de lavar o carro, né, vamos lá encontrar os piala Tem que achar alguma coisa pra filmar melhor, senão fica uma, fica foda aqui, balança muito Mas aos pouquinhos a gente vai se especializando Vamos lá encontrar os piaz, trocar umas ideias, dar umas risadas, os piaz são dois retardados, velho A gente estudou junto ali no ensino médio, tá ligado? Então já conheço eles aí há uns 13, uns 12, 13 anos já, mais ou menos Vamos lá Eu vou postando pra vocês aí Olhando aqui, aparentemente Achei que estaria pior o trânsito Vamos ver, vamos ver o que acontece O clima tá de boa, não tá tão frio, né, o pessoal que mora aqui em Curitiba sabe A gente tá indo num posto ali no Água Verde Quem é de Curitiba que também conhece, é um bairro de rico ali A gente é pobre, mas vamos nos encontrar num posto de bairro de rico, né, é o mínimo, né As piaças são lá de Itamandaré, longe pra diabo Vamos lá, vamos ver como é que tá o movimento De repente, na saída até rola uns aceleros lá Aí a gente filma aí pra vocês Chegou o dono de Itamandaré aí, pesado, ó Olha o borão aí, ó Pesão pra caralho Limpinho Ah, bichão, velho Ó, vamos bater os dois, vamos bater os dois tontos agora, ó Pesão, borão, limpinho, cara Rodaro 20 Ó a DM aí 328 aí Pesão demais Vamos colocar uma ideia aqui pra espiar Tô até medo de colar adesivo na BMW aí, ó Vai ser foder Riscar o troço Olha a cara do rico ali, ó Esse é o patrão Quantos homens precisam pra colar um adesivo? Vai ser foder É que você não tá colando adesivo num carro É Tá colando adesivo numa BMW E não é BMW de velho 328i Agora vai, ó Parece que o negócio até cola diferente, cara Tá colando adesivo num carro Tá colando adesivo num carro Tá colando adesivo num carro Barulheira, né? Olha os piaios, os loucão aí, ó Ei, lasqueira Os caras quase se mataram ali atrás Se cuida aí, seus cornos Ô, tesão Tesão, rolezão Ei, jogamos vídeo no drive depois, daí dá pra montar o vídeozão Aham, vamos ver o que salva lá, né? Pegava vocês arrancando aqui Deu uma puxada, se foda Vamos O meu, ó Começa a pipocar, ele perde potência Tem que arrumar esse diabo Aumenta a rotação, Pia É, vai de boa Vai de boa, Goff Cuidado, meu piado Vai E aí Vamos ver o que salva lá, né? Vamos ver o que salva lá, né? É, vai de boa